Maria de Nazaré para a Virgem de Nazaré Menina que Deus amou, escolheu para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de Mãe Maria plantou Para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para ser Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Amém.